Meu Deus, eu tomei lá a bifa. Tá. Ultima, já deu duas horas de dois de live. Mais do que duas horas me cansa muito. Por que um tentativo? 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 Deu certo, filho. Deu certo, filho. Perfeito! Caraca, 77, velho Sem perfect ainda Meu Deus, eu tô ficando consistente no rolê Gai, perfeito, perfeito, perfeito Cheguei com 2,26 aqui, mano Isso aqui é perfeito, velho Caraca, 71, velho Sem perfect, tá perfeito Isso aqui é tempo de record, velho Só que tem que ver qual o último moleque vai vir na torre, né Se vem Adon ou Rose O Gai me fudeu um pouco, mas tudo bem 3 e 15, tá ótimo ainda Dá o sim, mano É só o Dá o sim, não pode me fuder agora de uma vez, cara Ok, ok Eu tô melhor dar o segundo, mas não foi o pior também O que tu defendeu, filha da puta? Ah, não, velho Ok Tá, não foi o Dá o sim perfeito, mas É tempo disso Isso aqui dá pra fazer recorde mundial, cara Eu tenho 2 minutos e 20 segundos 20 e poucos segundos Pra matar 3 Isso é possível, cara Não é impossível Meu Deus Meu Deus Ele me agarrou como? Caraca Mano, como é que ele me deu 2 agarrões? Um no ar Um incluso no ar De bônus ainda, velho Meu Deus Cagou tudo agora Esse agastro tem que ser perfeito, cara Ok, ok 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 Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, 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 ok Roll the record! Pace! O Akuma não pode me roubar velho, que as vezes o Akuma rouba também Ele tem que tomar esse primeiro Tatsunara aqui Ok, ok Então vinte e poucos segundos Meu deus, eu to aqui de lado, cara Let's go! Caralho! Mano! Na última do dia, cara! Caralho, velho! É isso! É isso! É isso! Bem venceu, cara! O Brasil... O Brasil... O Brasil... Mais uma vez vence, cara! A ilha de Akuma desaparece! Então, Akuma... Ah, deu nem pra ler... Cara... Ai ai... Deixa eu mostrar aqui... O... 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 A janela rapidinho... O que tem brilhar eles... Amen... Pera aí... Deixa eu... Valeu, valeu...